Olá a todos, começamos mais um vídeo aqui, a Bruna ali foi bem desagradável com a Amanda esse vídeo está circulando nas redes, vamos entender aqui o que aconteceu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho e a gente sabe que a Amanda e Bruna tem uma relação meio estranha, elas se gostam, às vezes não se gostam às vezes elas têm problemas, às vezes elas estão melhores uma com a outra e dessa vez a Bruna foi bem desagradável ali falando sobre a higiene da Amanda e ela falou na frente de todo mundo e esse vídeo está circulando ali, as pessoas estão comentando bastante onde a Bruna fala sobre a toalha da Amanda, ela diz que a toalha da Amanda tem cheiro de areia de gato se referindo que a Amanda não tem uma higiene muito boa, a Amanda ficou sem graça e disse que já tinham colocado a toalha para lavar, e desde já eu pergunto o que vocês acham disso